MC Luca na voz, diretamente do submundo O nome dela é mais falado que covid-19 Julia boqueteira com os bandidos só se envolve Ela quer os pretim, quer portador dos malote Quer usar da minha droga, do meu camarote Bigode finim, cabelinho na régua Sei que ela gosta, é dos caras que não prestam Ela quer o MD, ela quer os trafica Quer se envolver com os tralha Quer criar da vila, diretamente de CV Reinando na putaria Brota patricinha, pra tu vir sentar na pica Vem fumar o narguile, ela quer sex beat Vem me dar xereca, mas cuidado com covid Corona pra mim é cerveja, mas pobre gosta de score Ela me pediu, foi leite, mas embaixo do lençol Ela queria me dar, a quarentena atrapalhou Putaria clandestina, foi só o que me sobrou Vou ligar o MD, o feipa e o VH Vai brotar quatro piranha, pra cada uma sentar Da catorze pra cima, tu já tá na vila Brota patricinha, pra tu vir sentar na pica Brota patricinha, pra tu vir sentar na pica Brota patricinha, pra tu vir sentar na pica Corona pra mim é cerveja, mas pobre gosta de score Ela me pediu, foi leite, mas embaixo do lençol Ela queria me dar, a quarentena atrapalhou Putaria clandestina, foi só o que me sobrou Vou ligar o MD, o feipa e o VH Vai brotar quatro piranha, pra cada uma sentar Da catorze pra cima, tu já tá na vila Brota patricinha, pra tu vir sentar na pica Brota patricinha, pra tu vir sentar na pica Brota patricinha, pra tu vir sentar na pica Sai corona Vai brotar quatro piranha, pra cada uma sentar Da catorze pra cima, tu já tá na vila Brota patricinha, pra tu vir sentar na pica Brota patricinha, pra tu vir sentar na pica Brota patricinha, pra tu vir sentar na pica Sai corona